Oi gente, eu sou a professora Renata, sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro e membro do grupo Matemática Queer. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, estou com uma blusa com as cores do arco-íris e atrás de mim tem uma parede de bege. Sejam muito bem-vindos à última live do curso, com as últimas semanas do curso. Parabéns a todos que chegaram até aqui e nós esperamos que as reflexões, contribuições e debates ao longo dessas semanas tenham sido muito produtivos e impactem na sala de aula de cada um de vocês. Oi gente, eu sou a Ana Lídia, sou uma mulher cis, parda, de cabelos crespos, está presa de lado, estou com um brinco grande, batom vermelho, de óculos, estou com uma blusa colorida e atrás tem uma parede branca com mandalas marrom. É muito bom estar aqui com vocês, é um prazer estar nessa etapa já do curso, espero que essas discussões estejam contribuindo muito com as práticas de vocês. Oi pessoal, me chamo Tadeu, eu sou mestre em educação matemática pelo PEMAT, sou membro do Matemática Queer, professor de Matemática, sou homem branco de cabelos castanhos, visto uma camisa branca, atrás de mim tem uma cortina, tem alguns quadros também e uma estante. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa etapa, né, quase conclusiva, eu digo quase porque a gente tem muita discussão pela frente que a gente vai levar ao longo das nossas práticas, mas querendo ou não o curso ele está chegando ao fim. Então, muito feliz de estar aqui com vocês para a gente tecer aí as nossas considerações sobre essa última semana. Bom, obrigada Tadeu, a gente vai começar, eu vou começar falando um pouquinho, tá gente? Primeiro sobre os objetivos dessas duas últimas semanas. Então, nós temos dois objetivos principais para essas duas semanas, dois grandes blocos do texto da semana. O primeiro objetivo é a gente reconhecer os documentos oficiais que nos dão respaldo legal para levar as questões de gêneros e sexualidades para a nossa sala de aula. E o segundo objetivo é a gente mobilizar, né, todas essas discussões, todo esse debate que nós fizemos nas últimas semanas, trazendo algumas possibilidades de problematizações para todos levarem para as suas salas de aula. Então, deixando claro, né, que claro, a gente está trazendo possibilidades, mas é um assunto que não se esgota, né? Então, muitas outras possibilidades vão surgir no fórum, eu tenho certeza que muitas ideias maravilhosas vão surgir no trabalho, nos trabalhos finais de vocês, né, nessas duas últimas semanas de curso. Mas a gente vem também, como objetivo, trazer algumas problematizações e possibilidades de estranhamento desse ensino cristalizado. Bom, tem uma frase do Paulo Freire que fala o seguinte, O que é minha neutralidade, se não de uma maneira cômoda, porém hipócrita, de esconder minha opção ou o meu medo de denunciar as injustiças? Por que eu estou trazendo essa frase nesse momento? Primeiro, porque eu acho que os professores que chegaram nesse momento do curso e acompanharam todas essas reflexões, todas essas discussões junto conosco, já fizeram uma opção pela luta nas escolas por um ambiente mais acolhedor e de respeito às diferenças. Mas, essa frase do Paulo Freire, ela ainda traz uma segunda palavra, que é a palavra medo. E no momento político e social, onde nós vemos uma série de aparentes proibições sobre o que os professores podem e o que os professores não podem falar em sala de aula, eu acho, nós achamos muito importante a gente trazer para vocês elementos que façam com que vocês se sintam seguros para levar todas essas discussões e todas essas reflexões que foram feitas ao longo da semana, para a sala de aula. Então, nesse primeiro momento, a gente vai mostrar. A gente tem, sim, um respaldo legal para discutir gêneros e sexualidades em sala de aula, que é um tema contemporâneo que atravessa todas as disciplinas. E vamos também falar sobre as brechas que a gente pode encontrar em alguns documentos, também para justificar a nossa opção por promover um ambiente de respeito às diferenças nas nossas escolas. Esperando também que nós sejamos multiplicadores das discussões ao longo do curso, ok? Pode passar aí a transparência para a primeira. Então, o primeiro documento que a gente vai trazer aqui, tá? E aí é a pergunta, mas quem disse que podemos falar de sexualidades e gêneros na sala de aula? Bom, os parâmetros curriculares nacionais dizem, tá? Os parâmetros curriculares nacionais têm um caderno de título Pluralidade Cultural e Orientação Sexual, que é voltado para os anos iniciais do ensino fundamental, e orientação sexual voltado para os anos finais do ensino fundamental. Além disso, as diretrizes nacionais de educação, né, trazem diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, tá? Um outro documento que eu também acho muito importante mencionar, e eu acho que todos os professores deveriam ler, é o Manual de Defesa contra a Censura nas Escolas. É um material que já está na sua segunda edição, que é de 2022. Ele foi elaborado por mais de 80 entidades educacionais, é um material de mais de 200 páginas, e a gente deixou o link lá no texto para que todos os professores tenham acesso, né, a esse manual, tá? É, que está até para além das questões de gêneros e sexualidades. Ele é um manual de defesa contra a censura nas escolas, de modo geral, e é muito importante, né, que esses professores conheçam seus direitos, até para se sentirem seguros, para levar as discussões importantes para a sala de aula. Pode passar. Bom, além desses documentos, né, que tratam de forma muito direta as questões de gêneros e sexualidades, a gente também vai falar de algumas brechas, tá? A gente tem alguns documentos em que eles não são muito claros, os cativos. E usam o termo de necessidade como a chuva. Por que a gente considera isso ruim, tá? Porque quando a gente fala de diversidade humana, a gente pode entender diversidade humana como diversidade racial, diversidade religiosa, diversidade étnica e também diversidade sexual, diversidade de gêneros. Mas, da mesma forma que quando a gente fala de diversidade humana, a gente abre uma brecha para que a gente possa trabalhar as questões de gêneros e sexualidades, não deixa de ser uma brecha para que esse assunto também não seja trabalhado, tá? Então, no fim de 2017, foi homologada a base nacional curricular comum, tá? Então, esse documento, ele veio após o golpe e ele já veio numa escalada de movimentos conservadores, tá? E a gente entende que esse documento sofreu um grande retrocesso quando as palavras gênero e sexualidades foram retiradas da sua última versão. As palavras terem sido retiradas da última versão é um retrocesso ainda pior do que se elas nunca estivessem estado lá. Em que sentido eu estou falando? Se desde o início o termo diversidade tivesse sido usado como um guarda-chuva, a gente entenderia que talvez esse termo diversidade fosse suficiente, a gente até entende que não, para abranger as questões de gêneros e sexualidades. Mas quando os termos são retirados de forma explícita, a gente vê que existe um movimento de setores conservadores tentando invisibilizar essas questões em sala de aula. entretanto, como a gente vai ver mais a seguir, esse documento ele ainda deixa brechas para que a gente trabalhe gêneros e sexualidades em sala de aula em acordo com o que está dentro do documento. Então pode ir para o seguinte... Então vamos falar um pouquinho sobre essas brechas nos próximos slides. Então, essa é uma habilidade da Base Nacional Comum Curricular. Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia, em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. A partir do momento que a gente tem esse entre outros, a gente entende que isso é uma brecha onde as discussões de gêneros e sexualidades podem estar dentro do trabalho de uma habilidade em educação matemática. Pode ir para o próximo. Falando da Base Nacional Comum para a formação inicial de professores da educação básica, que é a BMC Formação, Eu vou ler aí alguns trechos também. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas, desenvolver o autoconhecimento e o autocuidado dos estudantes. A gente entende que não existe cuidado com a saúde física e emocional de ninguém num ambiente que não respeite as diferenças. Então, está claro aí, né, a importância de um ambiente apoiador e respeitoso às diferenças, inclusive às gêneros e sexualidades, tá, num ambiente escolar. Nove, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza, para promover ambiente colaborativo nos locais de aprendizagem. Então, percebam que, apesar dos termos gêneros e sexualidades terem sido invisibilizados do documento, é a discussão de gêneros e sexualidades ainda se faz presente nos não ditos, né? A gente fala de uma escola sem preconceitos, a gente fala de respeito ao outro e aos direitos humanos. Novamente, isso não existe sem que a gente perpasse por discutir gêneros e sexualidades como um tema transversal a todas as disciplinas. E, por último, dez, agir e incentivar pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência à abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, para que o ambiente de aprendizagem possa refletir esses valores. Novamente, a gente fala de princípios democráticos e inclusivos e abertura a diferentes opiniões. Lembrando que preconceito não é opinião. A gente sempre tem que tomar o cuidado de compreender o limite da liberdade de expressão. Preconceito não é liberdade de expressão. Então, como a gente pode ver, apesar da gente ver um avanço do conservadorismo e uma pressão de certos setores conservadores da sociedade para criar uma aparente proibição ou para gerar um apagamento das discussões de gêneros e sexualidades em sala de aula, no cenário nacional, a gente está respaldado pelos documentos que norteiam a educação nacional. Além disso, também a gente tem vários documentos internacionais que também respaldam as discussões de gêneros e sexualidades na escola, como a Ana vai falar com a gente um pouquinho mais. Ana, pode falar. Vou passar para você agora. A gente ainda está dentro dos programas no Brasil. E aí, um dos programas que foi criado na época do governo federal durante a gestão do Lula e Dilma foram o Brasil sem homofobia, certo? E aí, esse material teve um financiamento do Fundo Nacional Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, e a Escola Sem Homofobia, que envolveu a produção de livros, de boletins e de vídeos que abordaram a temática. Mas teve uma pressão muito grande de setores conservadores, principalmente o que tem acontecido agora, esse conservadorismo crescente que culminou no atual governo. Vou passar para o próximo. Isso, e agora falando um pouco sobre o cenário internacional desses movimentos, em prol de ações que visem falar sobre gêneros e sexualidades dentro da educação. Mas não só, a Agenda 2030, que vai ser o que a gente vai tratar no âmbito internacional, ela foi um documento criado em setembro de 2015, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, que buscava abordar o desenvolvimento sustentável como fundamental para o enfrentamento dos problemas de ordem ambiental, social e econômica em todo o mundo. E aí, ela incluiu 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que a gente vai chamar de ODSs. A minha câmera continua travando, né? Sim, mas acho que a fala está indo, que a Tamir está conseguindo. Então, aí ela, continuando, os 17 objetivos que a gente vai chamar de ODSs, dois deles são específicos e são mais importantes para a nossa temática, que é a ODS 4 e a ODS 5, que tratam das pautas de educação e de identidade, de igualdade de gênero. E aí, também, assim, aliado a esse documento, deixa eu só ver se... Esse site é o site do IPEA, que é onde o Brasil meio que sistematizou os objetivos e como que o Brasil vai enfrentar os objetivos que foi signatário na Agenda 2030. Então, são, igual eu falei, 17 e o 4 e o 5 são os que talvez tenham mais a ver com os temas que a gente tem trabalhado aqui. o 4 sobre educação e o 5 sobre igualdade de gênero. Algumas iniciativas, principalmente em direção ao ODS 5, que é a de igualdade de gênero, começaram a ser desenvolvidas. Uma delas, a gente falou bem no texto, que foi a da Unesco de 2018, um relatório que toma como uma das iniciativas para o desenvolvimento da igualdade de gênero, a matemática como chave. Então, coloca a matemática como um conhecimento bem valorizado da atualidade como é, em várias instâncias da vida, já que a gente está numa época muito globalizada. então, toma a matemática como chave para a educação em ciências, tecnologia, engenharia e matemática. No caso, as conhecidas carreiras estão. E aí, a proposta é engajar as meninas nesse jogo e na produção de conhecimentos para tornar os desafios do cotidiano mais, e assim, enfrentar essa matemática que tem sido uma ciência interpretada como se fosse majoritariamente masculina. E aí, o relatório evidencia que a desvantagem das meninas e mulheres precisa ser observada com mais cautela, que elas precisam ser inseridas na dinâmica atual e isso tem implicações muitas nas questões de igualdade de gênero, mas também em questões econômicas. Então, a gente vai olhar agora especificamente para essas ODS que eu falei que são mais próximas do nosso tema. A ODS 4, ela diz, estava num grupo maior lá na frente falando só sobre educação, agora a gente vai ler o que ela realmente diz. A meta é assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida de todos. E aí, dentro dessa meta macro, tem algumas outras menores que vão ser os caminhos para alcançar esse objetivo, esse objetivo maior, que é esse que a gente acabou de ler. Eu grifei alguns, trouxe alguns específicos, dentre eles a meta 4.5. Vale ressaltar que a meta foi construída nesse documento junto com as outras nações, mas cada país fez sua adaptação de acordo com o que acha que realmente precisa ser feito para ser cumprida a meta, essa meta que foi assinada em 2015. Então, a meta 4.5 específica do Brasil é... As alterações são poucas, né? Mas são significativas, principalmente na ODS 5, que a gente vai ver mais para frente. Então, é assim, até 2030, eliminar as desigualdades de gênero e raça na educação e garantir a equidade de acesso, permanência e êxito em todos os níveis, etapas e modalidades do ensino para os grupos em situação de vulnerabilidade. aí ele fala alguns específicos, né? Sobretudo as pessoas com deficiência, populações do campo, populações itinerantes, comunidades indígenas e tradicionais, adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas e população em situação de rua ou em privação de liberdade. Então, essa meta fala específico sobre a educação, né? e a educação para eliminar as desigualdades que tem em vários marcadores sociais que foram citados aí. Já a próxima também achei interessante, dentro ainda da ODS 4, tem a meta 4A que é do Brasil. Ofertar infraestrutura física e escolar adequada às necessidades da criança acessível às pessoas com deficiência e sensível ao gênero que garanta a existência de ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos. Então, essa meta fala especificamente da infraestrutura física da escola, né? E aí, a gente levanta aqui uma questão, é uma meta que trata, fala da sensibilidade ao gênero, mas quando você lê o documento, parece que é, que o objetivo é que as escolas tenham banheiros separados por gênero, né? Porque esse é o objetivo. Isso, por exemplo, não traz específico as questões das pessoas trans, né? Tudo bem que é lei que o banheiro precisa ser sensível ao gênero, se a pessoa é trans, ela precisa usar o banheiro com que ela se identifica. Mas isso ainda não é realidade em muitos lugares, né? A gente vê que apesar de ser lei, ainda enfrenta uma pressão muito grande, né? De pessoas que não estão de acordo com essa definição, né? E aí, é importante a gente, como educador, saber que essa lei é vigente, que precisa ser respeitada e que essas pessoas precisam ter seus direitos garantidos, né? Agora, sobre a ODS-5, ela, a meta, o objetivo macro é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as meninas, as mulheres e meninas. observa que ela fala específica de mulheres e meninas, né? Agora, olhando mais para as metas que são o caminho para chegar até essa ODS, né? Ser realmente eficaz e efetiva nos países, um desses caminhos é a ONU, quando lá no documento original das Nações Unidas diz que é acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em todas as partes. Já a adaptação do Brasil, da meta 5.1, é uma adaptação que eu considero avançada, assim, no sentido de que considero outras identidades de gênero, outras, também considero orientação sexual e também outros marcadores, né? Não só de gêneros sexuais, para além de mulheres e meninas. Então, a meta 5.1 do Brasil diz que é preciso eliminar todas as formas de discriminação de gênero nas intersecções com raça, com etnia, idade, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião e nacionalidade, em especial para as meninas e mulheres do campo, da floresta, das águas e das periferias urbanas. Então, observa que é uma meta mais abrangente, considera as intersecções, que foi também uma das coisas que a gente comentou, que a gente teve uma semana só para falar sobre isso aqui no curso. E eu acredito que realmente ela englobe muito mais, porque uma das críticas às metas eram que não envolviam outros grupos historicamente vulneráveis. Então, tinha ali aquela parte específica sobre meninas e mulheres, que é essa ODS 5, que fala sobre igualdade de gênero. Então, trata muito essa questão do empoderamento das meninas, a questão de muni-las com ferramentas outras para que se tenham um lugar mais público, não só na esfera privada, que é o que a gente vê culturalmente, mas a meta do Brasil é uma meta que considera outras intersecções possíveis. E aí, eu acredito que abraça também outros grupos que ficam invisibilizados na meta 5.1. Não que essas meninas e mulheres que é a meta 5.1 das Nações Unidas, não tenham esses marcadores, mas é importante a gente frisar, é importante sempre que falar, falar quem são essas pessoas que a gente está lidando. São meninas e mulheres mais marcadas por outras intersecções, por marcadores sociais que vão influenciar, sim, no desenvolvimento em toda a trajetória dessas pessoas. E aí, é o que a gente estava falando, a Renata falou muito sobre isso, que a maioria dos documentos não são específicos. Aqui, as metas da agenda 2030, elas têm uma meta, têm um objetivo para ser cumprida, esse objetivo é destrinchado, mas cada país precisa analisar suas condições e procurar formas de que essas metas sejam cumpridas até 2020, até 2030, que é por isso que é a agenda 2030, é a data, o ano que foi decidido que essas metas precisam ser alcançadas. E aí, o documento que a gente trouxe da Unesco é um desses exemplos, um caminho pelo qual pode, que a Unesco apontou, que pode ser utilizado para que a igualdade de gêneros seja um pouco mais aproximada da realidade. E aí, ela menciona sempre as mulheres, fala muito sobre as mulheres nas carreiras, tem, deixa eu só ver o que eu anotei aqui. isso, aí fala, por exemplo, é necessário cultivar o pensamento e as habilidades transformadoras, inovadoras e criativas, e da mesma forma cidadãos competentes e empoderados. Então, esse documento da Unesco, ele propõe que as áreas existentes sejam usadas como uma possibilidade para concretizar essa questão de empoderamento, principalmente das meninas e mulheres, que é o foco do relatório e o foco da ODS 5. E aí, eles valorizam muito áreas, tem, esse documento tem um entendimento formal e concreto que os campos de conhecimento para alcançar a ODS são esses que colocar as meninas na STEM e aí elas teriam um acesso mais igualitário. Só que, como a gente traz aí no slide, não fala, não entra nessas especificações de que mulheres a gente está tratando. Não considera as intersecções, não considera as possibilidades, as marcadoras que estão na trajetória, na experiência dessas meninas. Então, a gente trouxe essa pergunta porque, quando esses marcadores são invisibilizados, por mais que não fosse, assim, porque, assim, às vezes a gente acha que quando fala de todos, está incluindo todos e, na verdade, a gente está deixando de trazer visibilidade para todos, né? Então, essas meninas, elas são o quê? Apenas as meninas cis, as trans também não estão incluídas, né? Nesse, nesse relatório. Isso foi um dos marcadores que a gente trouxe, né? Mas muitos outros podem influenciar na, na trajetória dessas meninas na carreira extrema. Agora, o Tadeu vai entrar um pouco mais na área prática, né? e não... Ah, não, ainda é meu. É, isso aqui não sou eu. Então, a gente traz no texto algumas formas de opressão aos grupos minoritários. Vocês perceberam que o tema da semana é práticas pedagógicas antimachistas, antissexistas e anti-LGBTI masfóbicas, né? Então, a gente trouxe alguns entendimentos sobre essas três coisas que não são imutáveis nem fechados, né? São entendimentos que a gente encontrou, assim, de uma forma mais didática de se falar. Mas, assim, a princípio não são totalmente aquilo. Um se mistura no outro, às vezes, né? Não é uma coisa totalmente delimitada. Então, o machismo como conjunto de práticas discriminatórias que recusam a ideia de igualdade dos direitos entre homens e mulheres. Então, aqui restrito, principalmente nessa questão de do binarismo, né? É uma prática que está ainda muito vinculada com o binarismo. Já o sexismo, uma coisa mais abrangente que aí envolve as questões de gênero em si, né? Não só entre homens e mulheres. Então, as práticas que fazem essa distinção das pessoas pelo gênero, assumindo a superioridade de um gênero sobre o outro. E aí, a LGBTI mais fobia, no caso, é um crime, né? Já é institucionalizado como crime e é um termo amplo que descreve diversos tipos de violências motivadas pela orientação sexual ou pela identidade de gênero. Então, a LGBTI mais fobia já está, né, criminalizada e ela abrange todos esses tipos de violência que são motivadas pela orientação sexual e identidade de gênero. Todas elas, né, partem de uma crença da superioridade masculina e cis-heteronormativa construída histórica e culturalmente. Então, são práticas que precisam ser desconstruídas e a gente vai discutir como isso pode ser feito, né, nas salas de aula principalmente de matemática. E aí, parafazendo a Angela Davis a gente trouxe essa frase, né, que ela fala que numa sociedade racista não basta não ser racista, necessário ser antirracista. E aí, a gente parafazia para colocar no nosso contexto, né, numa sociedade que é machista, sexista e LGBTI mais fóbica, não basta a gente não ser, né, a gente precisa ser antirracista, antirracista e anti-LGBTI mais fóbica, que as nossas aulas de matemáticas tenham essa potência de ser, não só não ser, né, mas ser anti, ser contra, ser realmente colocar as naturalizações e as, e as, os lugares engessados da matemática em cheque, né, colocar essas questões para serem trazidas e discutidas e realmente criar um ambiente que respeite, que seja, que valorize, né, assim, que seja um ambiente acolhedor para as diferenças. E aí, agora sim, o Tadeu entra. Tá, tudo? Tá, o microfone estava silenciado, quem nunca? Bom, a gente vai entrar um pouquinho mais no lado prático da situação. E aí, a gente começa falando do próprio ambiente escolar, daquilo que cerca as nossas aulas e as nossas práticas. Porque, mesmo que a temática LGBT e mais esteja presente nos exercícios, nos livros didáticos, a gente tem que entender que isso tem que estar para além do livro, né, num primeiro momento, isso tem que estar também, um ambiente respeitoso, ele tem que aparecer nos corredores, né, tem que aparecer na direção, nos órgãos escolares. Então, esses cenários preconceituosos, às vezes, que a gente vê por aí, né, eles não são favoráveis a um ambiente que é o primeiro, talvez a primeira instância que a gente tem que pensar que respeite as diferenças, tem que ter um ambiente que respeite essas diferenças. E isso inclui nós, professores, óbvio, né, a gente está ali na linha de frente mostrando os nossos rostos e muitas vezes sendo figuras de exemplo, de que é respeitada, de que também são suporte, né, que dão um certo carinho, que escuta muito dos desabafos, né, de nossos alunos. Então, a gente tem que estar também promovendo esse ambiente respeitoso. Pode passar, por favor? Isso, olha lá. Alguns tópicos que vão guiar esse ambiente que eu falei. Primeiro, apoio da gestão escolar. A gente sabe que na escola é um território um pouco político, né, a gente tem que às vezes ter um pouco de jogo de cintura, a gente tem que às vezes, a gente entende que tem algumas pessoas que não estão na mesma linha filosófica talvez que a gente ou que com os mesmos princípios que a gente, né, mas talvez a gente tenha grupos dentro da escola que estejam, então a gente tem que ter um apoio da gestão escolar porque se a gestão escolar que está comandando tudo não está a nosso favor, isso pode ser um empecilho, né, não quer dizer que talvez a gente esteja rendido ou rendida, né, mas a gente está ali pelo menos isso desfavorece, de fato. Mas a escola, ela também pode celebrar datas específicas, lembrar e também fazer atividades e promover rodas de conversa, trazer algumas pessoas especialistas para conversar, que no dia da mulher, por exemplo, dia do orgulho, então essas discussões podem ser promovidas também ao longo do ano letivo. direito ao uso de nomes sociais e aí tem uma coisa que, por exemplo, eu sempre faço, né, a questão do nome ela é muito importante porque uma das primeiras formas que somos reconhecidas é pelo nome, né, uma coisa que eu vejo é que quando eu mostro para um aluno que eu sei o nome a nossa relação muda porque a pessoa se vê reconhecida, né, porque, poxa, ele sabe o meu nome, é diferente, né, eu sei o nome para chamar atenção, eu sei o nome para elogiar, eu sei o nome para dar uma pessoalidade, né, para dar uma proximidade. Mas tem vezes que a pessoa, né, ela vai adotar o nome social e isso vai de diversas idades, tanto o ato fundamental até o ensino médio. Uma coisa que a gente pode fazer é no primeiro dia de aula sinalizar. A gente sabe que tem uma chamada que às vezes escapa do nosso controle, mudar os nomes que estão ali, talvez, mas a gente pode sinalizar, a gente pode falar, ó, se alguém tem algum nome, né, se alguém gostaria de ser chamada de uma outra forma que não é que está na chamada, me avisa, eu sempre faço isso, eu sempre faço isso. E é engraçado que como eu dou aula em fundamental também, fundamental e médio, é engraçado que no fundamental surgem muitas coisas para além do nome social em si, porque às vezes a pessoa tem um sobrenome que ela não gosta, porque às vezes soa mal ou alguma coisa assim, ela fala, ah, me chama por esse sobrenome aqui, né, tem gente que já me veio pedindo para chamar por um apelido, e às vezes é um apelido que não tinha nada a ver com o nome em si, mas é porque aquilo é a questão da identidade. Então, a questão do uso do nome social, na verdade, essa coisa do do que você quer se chamar, né, chamar de como, isso é importante. Discussões sobre o tema, sempre importante, às vezes a gente vê umas cenas no cotidiano, vale a pena a gente dar uma olhada nesses cenários e conversar sobre, não deixar passar em branco esses, né, desapercebido, então a gente tem que, né, às vezes um cenário preconceituoso, a gente tem que reprimir aquilo de fato, conversar, porque a repressão por si só, ela pode não fazer muito sentido, dependendo da faixa etária, por exemplo, ela é muito, não é nem fazer sentido, mas ela pode não ser educativa, né, a gente tem que explicar o porquê aquilo está errado, às vezes. E a gente pode combater estereótipos, por exemplo, a gente coloca no texto um exemplo da Olimpíada Brasileira de Física, né, que está lá, em algum enunciado. Eliette conseguindo calcular a temperatura de uma panela, porque seu pai é um físico experimental. Então, aqui, ó, já tem o porquê. A palavra porquê, ela já mostra que ela só conseguiu calcular a temperatura por conta do pai. Já começa por aí, que se não tivesse o pai, então, ela não conseguiria. Ou seja, existe uma figura masculina por trás para que ela consiga fazer alguma determinada tarefa, né, inclusive dá até um título para o pai, uma certa, uma carteirada ali, né, que ele é um físico experimental. Olha a figura do físico experimental sendo colocada acima, né. E outra, que ela está calculando a temperatura de uma panela. Por que de uma panela? Né, está ali um objeto de cozinha e que está associada à figura feminina, né, ela não está calculando a temperatura, sei lá, de alguma outra coisa que não seja, que seja do universo exterior à cozinha, né, ela está ali atrelada àquele espaço. Então, você vê que isso aí é realmente complicado. Pode passar a lâmina, por favor? Beleza. Há um tempo atrás, eu escrevi um artigo com o Agnaldo Esquincalha e com o Igor Guzzi, que também participaram aqui do curso, talvez já tenham visto os rostinhos deles por aí, mas era uma pesquisa que foi a primeira pesquisa que eu fiz para o mestrado, né, que norteou o meu mestrado, foi uma pesquisa que tinha como objetivo perguntar mesmo o que as pessoas sabiam sobre o tema ou como que a gente poderia inserir esse tema na sala de aula de matemática e muitas, mas muitas respostas vieram de dois principais tópicos. Primeiro, estatística, principalmente associada a uma ideia de denúncia, de denunciar, de trazerem dados, especialmente, engraçado, né, de uma visão meio negativa da coisa, né, falando, ah, tantas pessoas foram, LGBT a mais, foram mortas no ano tal, tantas mulheres são discriminadas no ambiente de trabalho, de trabalho. Então, assim, para uma ferramenta de denúncia e muitas vezes para uma ferramenta de denúncia negativa. Talvez nunca fosse, eu vi alguns exemplos mais menores de, a gente pode também dizer coisas positivas, no sentido, tivemos mais candidatos, LGBT a mais, as eleições, tivemos um aumento, né, até esses exemplos são menores. Isso a gente vê muito em filmes também, a temática LGBT e a mais, quando ela está em filmes, muitas vezes tem uma sofrência enorme ali, né, quase nunca é um, uma relação que não passe por uma doença ou que não passe por muitas dificuldades, por preconceitos, então é sempre cercado por algo dramático e negativo. Mas, enfim, e outro exemplo que veio muito foi da combinatória, porque em combinatória é muito comum a gente fazer questões de pareamento, né, tantas mulheres e tantos homens, quantos casais podem ser feitos? E aí, por haver essa separação, homem-mulher, aí serve também como uma ferramenta de reflexão, por que que não pode ter casal homem-homem? Por que que não pode ter casal pessoa não binária? Entendeu? Por que que gênero tem que ser um marcador de diferença? E não, por exemplo, pessoas canhotas e pessoas destras, sei lá, ou pessoas altas, pessoas, não sei, mas assim, por que que gênero tem que ser, muitas vezes, um marcador de diferença, né? E aí, a gente pode problematizar essas questões. Tivemos algum, uma vez até, eu estava dando, e pode ser por meio de contextualização mesmo. Por exemplo, eu estava dando uma aula, há muito tempo atrás, e tinha um, no problema original que eu tinha pegado da internet, tinha um casal hétero, que era um homem com uma mulher. E aí, eu estava dando aula, e aí, só para dar uma mudada, eu coloquei duas mulheres, fulano e fulano, era um casal, e eu, na época, fiquei muito atento na reação de meus alunos, para poder ver o que é surgido daquilo ali, se alguém estranhar. E eles eram, eram bem noves, era, acho que, sexto ou sétimo ano. Nenhuma reação. Nenhuma reação. E eu, e aí, eu me vi na posição de ter que até puxar um pouco do gente, aí reações, nada. Então, assim, muitas vezes tem isso, né? Às vezes, quando a gente está em públicos mais jovens, talvez não tenha, a geração muda, né, gente? Então, a gente está tendo que aceitar, às vezes, que não é um estreamento. Claro, pode haver, mas tem vezes que não, né? Pode passar, por favor? Beleza. Aí, pegando as ideias desse artigo que está aí, eu até elaborei uma proposta baseada nesse artigo que explorava as figuras geométricas na bandeira LGBT a mais. Porque, claro, toda bandeira, ela representa alguma coisa. Desde a escolha do formato da bandeira até a escolha do formato das figuras que acompanham a bandeira, a escolha das cores, todos os símbolos, todos os elementos, o tamanho da bandeira pode significar alguma coisa por si só. Então, a bandeira ela é carregada de significados. Quando associada ao movimento social, então, mais ainda. E aí, como é que foi essa proposta? A gente, pegando aí a parte prática, né? A gente pensou em trabalhar com áreas e perímetros e aí cheguei a aplicar até essa atividade baseada em bandeiras. E aí, então, a questão disparadora era a simbologia por trás de uma bandeira. Então, eu levei exemplos de bandeiras de países, de bandeiras de movimentos sociais, por exemplo, bandeira LGBT, bandeira do movimento negro. E a prova de bandeira LGBT, ela passou por N transformações. Essa que está aí na frente, por exemplo, ela já pega também a população intersex, população trans, população negra. então, ela traz essa interseccionalidade que a gente já comentou ao longo do curso. Então, a bandeira tem isso também. Além dos significados, ali, ela talvez sofra mudanças, ela não é um cristal, às vezes. Então, a gente discutiu essa questão da simbologia e o que que, como que essa simbologia é transmitida por meio de formas geométricas, por meio de cores. Então, também, esse trabalho envolve um estudo das cores, pensar vermelho significa isso, amarelo pode significar aquilo, laranja associada a tais significados. Então, a gente tem um trabalho que pode estar conectado com a disciplina de arte e com a disciplina de história, porque a história desses movimentos sociais ou dos países também é significativo para aquela bandeira. Algumas bandeiras, como a do Brasil, por exemplo, também carregam significados geográficos. Então, a gente tem essa contextualização. E aí, a proposta em si que veio desdobrado desse artigo que eu fiz foi com a bandeira que te represente. E aí, eu falei com o Leisa Nunes, falei, ó, o que que te representa? Quais são suas características? Quais são seus talentos? O que que você gosta de fazer? Como representar você por mesma bandeira? Por quais figuras geométricas? por quais cores? E aí, vem a questão de qual é a dimensão da sua bandeira? Como é que vai ser o perímetro de cada forma? Como é que vai ser a área de cada forma? Proporção? Então, é um trabalho muito rico. É, mas eu sou suspeito para falar, Porque eu apliquei. mas é só uma ideia. Outra coisa que a gente pode puxar para as aulas de matemática, fugindo um pouco da questão do conteúdo em si, mas para a forma que a gente aborda, é envolvendo as potencialidades da teoria queer. Como a gente viu a teoria queer na semana passada, ela envolve um estranhamento, ela envolve um questionamento das normas e das naturalizações daqueles sistemas que muitas vezes estão consolidados e cristalizados. Isso pode levar a gente a pensar a própria forma engessada que a gente tem de ensinar matemática. Por que que a gente sempre ensina a geometria euclidiana que diz que a menor distância entre dois pontos é uma reta? Se a minha distância até você, por exemplo, por mais que seja uma reta, eu vou ter que considerar outros fatores para ir até você. Eu vou ter que passar por sinais. Eu não vou atravessar um prédio, por exemplo. Está envolvida a geometria do taxista. E muitas vezes a geometria do taxista não é nem estudada. Então, assim, a gente fala só de uma geometria que muitas vezes está distante do contexto prático. Não estou falando que ela não é importante, até porque ela inspira outras geometrias. Claro, óbvio. Não estou falando que a gente tem que ensinar menos ou de uma forma, assim, a gente tem que pensar em outras possibilidades até para atrair um olhar de alunos que às vezes são mais curiosos e também porque quem não? Quem nunca ouviu aquela pergunta do quando que eu vou usar isso? E por mais que às vezes a gente não use aquilo diretamente, pelo menos a geometria euclidiana é um pontapé para essa geometria, por exemplo, do taxista. Então, conhecida como geometria euclidiana. Quando a gente fala da superfície terrestre, por exemplo, a geometria esférica, elas muitas vezes passam batido. Quando elas não são, a gente não estranha às vezes a própria geometria. E às vezes a gente escuta esse estranhamento, esses porquês que questionam a gente e a gente ignora. Ou falar, mas isso é uma geometria que a gente não vai estudar porque vai estar longe da gente. Você quer ver uma coisa? Como eu dou aula para sexto ano, eu já percebi que muitas vezes já vem um... Não sei porquê. Isso aí a gente tem que questionar, mas tem uma série de motivos, claro. Mas sempre me vem com a seguinte fala. não porque eu não sei matemática, não entendo, não consigo. A matemática, a minha dúvida é boba, e aí a pessoa acaba não expondo a sua dúvida. Eu abro minhas aulas tentando desconstruir isso porque isso é muito forte. E aí, a primeira coisa que eu falo é não existe dúvida boba. A gente tem que ter um ambiente, como eu falei, respeitoso à diversidade, às dúvidas, a tudo isso. E aí eu começo com o seguinte exemplo que vem com esse estranhamento. Você quer ver? Até um mais um não é uma dúvida boba. Quanto que é um mais um? E aí, geralmente, por ser uma turma de sexto ano, eu começo a rir. Eu falo, quanto que é um mais um? Eles... Dois! Aí eu falo, pois é, mas olha só, visualiza comigo. Se você tem uma poça d'água uma poça d'água e você junta essa poça d'água com outra poça d'água, com quantas poças d'água você fica? Se elas se juntam, se o líquido da poça d'água da primeira e da segunda se juntam, fechou numa única poça. Um mais um dando um. E aí, a gente... Já faço um pera. Cuidado, porque é claro que em alguns contextos, um mais um vai ser dois, negável. Não tem como discutir em alguns contextos. Mas em outros, a gente pode estranhar. A gente tem a soma vetorial, os vetores, um mais um, eles podem estar dependendo da angulação, a gente muda o vetor resultante. Na matemática modular, um mais um módulo zero, um mais um módulo... Então, assim, a gente depende muito do universo matemático que a gente está. Então, a gente pode estranhar essas possibilidades de como a gente aborda nossas aulas. Pode passar a lâmina, por favor? Então, a gente fecha aí, eu acho que a gente fecha, deixa eu verificar isso, mas eu acho que é, é isso mesmo, com essa frase. que qualquer discriminação é imoral. E lutar contra ela é um dever, por mais que se reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar. A gente sabe que, às vezes, vamos ter que enfrentar muitas barreiras. Essas barreiras vão surgir, seja pela gestão escolar, seja pelas famílias, seja por alguém que, ah, mas não acho que deveria discutir esses assuntos. Vai surgir. é um tensionamento de forças, quando a gente fala, né, de, de um fluxo de poder, existe conflito. É uma reação. Só que isso não deve, primeiro, desanimar a gente, não deve ser margem para que a gente não fale desses assuntos também. E que a gente tem que se unir mesmo com pessoas que estão interessadas e com pessoas que estudam o assunto ou que também estão curiosas para poder saber mais. para a gente poder seguir avançando. Pode haver retrocessos? Podem. Mas é aquilo, né, como todo curso, a gente vem falando, batendo nessa tecla de que não tem como a gente ter uma receita de bolo ou achar que vai ser tudo bem maravilhos. Então, assim, esses foram alguns exemplos, só, que vieram ou da nossa cabeça, né, como um grupo dos nossos trabalhos ou de trabalhos de outras pessoas que a gente foi pesquisando ao longo dos nossos estudos, mas que fica o convite para vocês se aprofundarem nessas temáticas, nessas práticas, porque a parte prática, talvez, é o que mais salte aos olhos. A gente tem o trabalho da semana, vamos relembrar aqui, que o trabalho da semana envolve a elaboração de um plano de aula, e a gente espera que esse plano de aula seja um pouco mais robusto, incorporado, porque a gente já passou por toda uma trajetória do curso. E aí, a gente espera também que vocês façam esse trabalho no primeiro momento e retornem para a gente. Feito esse retorno, a gente vai ler, vai dar uma corrigida, fazer algumas pontuações, claro, né, contribuições, sempre para agregar, vocês vão pegar essas contribuições, vão ler elas, e vão incorporar essas sugestões ou não, mas caso achem pertinente, provavelmente elas terão a ideia de ser pertinente, para enriquecer, porque aí vai ser feita uma segunda versão, incorporando tudo isso, para que fique uma coisa prática. E a gente acha interessante que essas propostas, elas sejam práticas mesmo, talvez algum conteúdo que você esteja dando, talvez algum conteúdo que você vai dar e aí já dá tempo de planejar um pouco mais, focado no contexto escolar que você está, às vezes está com um colégio que tem infraestrutura tal, que tem tal apoio da direção, ou não, como é que pode ser feito, enfim, para que a gente tenha, então, aí sim, a entrega da segunda versão. pode passar a lâmina e chamar Renata e Ana Lídia. Essas são as nossas referências usadas lá no texto. É, gente, acho que essa questão de práticas, igual o Tadeu falou, é importante frisar que são propostas, mas que precisam mesmo ser adaptadas quando vocês forem usar nas turmas de vocês, precisam ser pensadas para alunos específicos, elas ficam muito potentes quando são pensadas para um público específico, nada é universal e se encaixa em todos os lugares e todos os públicos, a gente precisa realmente tentar atender às demandas, porque nossos alunos são pessoas diferentes, diversas e têm suas particularidades, têm as suas experiências, têm marcadores que os descrevem e isso tudo precisa ser considerado quando a gente pensa em práticas. Se as práticas nossas, no caso, anti-machistas, anti-sexistas, anti-LGBT, amafóbicas, os envolvem, precisam lhes envolver de todas as formas possíveis, não só para trazer essas questões, mas também pensando nesses alunos. Você quer falar, Renata? Ah, gente, aproveitando. Você é, né, Ana? Assim, não existe uma receita de bolo, né? Não existe uma receita de bolo para nada na educação. Então, a gente sabe que não dá para fechar nada, né? O que a gente traz são reflexões e possibilidades e a gente tem certeza de que quando vierem os trabalhos vão vir outras reflexões, vão vir outras possibilidades, né? E a ideia é que a gente, bom, pelo menos a gente espera que a gente tenha conseguido mobilizar discussões ao longo dessas semanas para que les cursistes estejam aptos a pensar criticamente as questões de gêneros e sexualidades e pensar suas próprias práticas para as realidades de seus alunos para além aqui do que a gente trouxe no curso que são discussões iniciais, são, né? Enfim, tem muito campo, tem muito estudo, é para quem quiser se aprofundar, enfim, eu termino aí, né? Assim, essa última semana de curso com uma dor no coração, tem muita coisa mais que a gente tem vontade de falar, né? Parece que nunca tem espaço para a gente falar tudo que a gente quer falar sobre o assunto, mas a gente espera que les cursistas tenham tido boas reflexões e discussões aí ao longo desse período do curso. Aproveitando para que eu venha aqui, né? Por ter nos fornecido, estar sempre com a gente em relação aos intrépites e especificamente a Lohane, a Tamir, o Rubem, que estiveram com a gente nessa live, vocês realmente fazem isso aqui ficar mais rico, né? Por ser mais inclusivo e é muito importante a presença de vocês, a gente realmente gosta muito de estar junto com vocês. e eles já estão bastante tempo no curso, a gente já os conhece e isso faz tudo ficar mais especial ainda. E agradecer também a todos les cursistas que nos acompanharam durante todas essas semanas, né? Muito obrigada aí a todos vocês pela participação e pelas contribuições também que vocês deram para os nossos estudos, para os estudos do grupo de pesquisa, agradecer aí a todas, todas e todas. A parte de propósito ainda é um caminho muito novo, né? A gente tem poucas nos artigos, então vocês me estando com a gente nesse processo de construção, de reflexões, de pensar possibilidades é muito muito importante mesmo, né? É um importante passo para o campo da educação matemática, assim, acredito que é uma lacuna que a gente identificou e que é muito legal ter vocês com a gente nesse caminho. Você quer falar, Tadeu? Ah, mas para dizer tchau, para agradecer vocês que acompanharam a gente, a gente está dando os feedbacks, né? nos trabalhos assim que possível. E aí é isso, não esquecer de fazer a proposta final, a gente vai dar o feedback, volta, incorporem essas mudanças e qualquer coisa, tenha discussões no fórum, podem nos solicitar também no fórum, espero que vocês tenham gostado bastante do curso. Tchau, um beijo, meu povo, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.